E a aboneabilidade das praias, é sempre tema de discussões aqui em Florianópolis, o trabalho de fiscalização se estende durante todo o ano e tem que ser assim. Mas atualmente, um terço, é sério, um terço dos pontos monitorados estão infelizmente poluídos. Conta pra gente, Fabiane Pazza. Quem vê a faixa estreita de água transparente que vai direto para o mar, mal reconheceria estas imagens que mostram o mesmo rio durante a alta temporada. O volume diminuiu, a sujeira também, mas o que a transparência da água não mostra, a placa confirma. O ponto é poluído e, consequentemente, impróprio para banho. E tem permanecido assim fora da temporada, quando a densidade de pessoas no Campeche se restringe à população local. Isso é um problema do ano inteiro. Nós monitoramos isso frequentemente com análise de laboratório. E todos os pontos pesquisados, todos os pontos analisados, mostram o índice de poluição durante todo o ano. Não é uma exclusividade do sul da ilha. A temporada só começa no fim do ano, mas a análise da qualidade das águas no nosso litoral continua acontecendo. Diferentemente do verão, quando as amostras são coletadas uma vez por semana, agora os testes são mensais. Segundo o último relatório do Instituto de Meio Ambiente, dos 75 pontos analisados em Florianópolis, mais de um terço estão poluídos. São 29 pontos impróprios para banho. O resultado chama a atenção, mas não é motivo de alerta, segundo o Instituto de Meio Ambiente, responsável pelas análises. É que a maior parte dos resultados impróprios já vinham dessa condição nos relatórios. Ou seja, não há situações atípicas de piora na qualidade da água. O município diz que tem combatido as ligações irregulares, para evitar que dejetos impróprios vão parar nas redes pluviais. Mas só isso não é suficiente. O foco nosso é trazer a regularidade, não é combater o cidadão, é orientar, levar a informação para que ele possa fazer a sua parte de forma coerente. Hoje a grande aposta em bauneabilidade na capital está concentrada na beira-mar norte. Ainda que a região central tenha quase 100% de cobertura pela rede de esgoto, a orla é historicamente poluída. O projeto quer tratar a água da rede de drenagem, que carrega da água da chuva uma série de poluentes consequentes da ocupação. Dos 22 canais que desembocam no mar, pelo menos 15 vão receber uma estação de bombeamento, que vai direcionar a água para uma estação de tratamento central. O cronograma está andando à frente do que a gente estava esperando. A gente já tem mais da metade de toda a tubulação instalada, toda a parte em direção à ponte já está com a tubulação instalada e concluída. E agora no final de junho, começo de julho, a gente inicia a fase de instalação das estações elevatórias. O investimento de 17 milhões de reais, se concluído no prazo previsto, deve entregar uma nova praia própria para banho no próximo verão de Florianópolis. Em Canasvieiras, a estação de bombeamento instalada no Rio do Brás está levando as águas poluídas para longe da praia. Mas para os moradores, a solução definitiva da bauneabilidade na praia mais procurada da ilha passa pela revitalização do rio. Eu acho que a gente pode buscar algumas alternativas, criar algumas ilhas aqui no Rio do Brás, onde possa colocar alguma vegetação para filtrar toda essa parte dos dijetos que são colocados ali, abrir o Rio do Brás para a comunidade, fazer algumas práticas de esporte dentro do Rio do Brás. A atenção dos moradores também é dos visitantes. Segundo a Secretaria de Turismo do Estado, nos questionários que os visitantes costumam responder no aeroporto para avaliar a permanência por aqui, a qualidade da água aparece em segundo lugar na lista de preocupação dos turistas. A função do Instituto do Meio Ambiente é fazer análise justamente para isso. Os nossos relatórios são todos de domínio público e ele deve ser utilizado pelo público para o uso do bauneário e pelos entes públicos para a tomada de decisão para a melhoria daquela situação. É, tanto que acessei rapidamente através do meu celular o último relatório de baune habilidade e há carinha assim negativa para cinco pontos, por exemplo, na nossa Lagoa da Conceição, porque os pontos são medidos em lugares diferentes. Outro que me chamou a atenção foi a armação do Pantano do Sul, dois pontos com rostinho triste, assim, rostinho triste e a baune habilidade ruim. E também outro ponto indicado também na nossa cidade, que é Canas Vieiras e também Jurerê. Infelizmente. Infelizmente.